Olá, alunos da 11ª edição do CICI. Eu, Tiago Rocha, aluno 14-10, Natal, Rio Grande do Norte. Ana Beatriz, aluna 23-10. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que lutem, que valorizem esse excelente curso. Que suguem tudo dos instrutores, aprendam, escutem e gostaria de dizer mais uma coisa, que façam o máximo para levar uma onça dessas para suas casas. Lembrando a vocês, essa é uma experiência única, você só passará uma única vez, então valorize, aproveita o máximo, resista todas as dificuldades, é muito importante. Um forte abraço para o Sargento Valmir, Malu Selva e sua forte equipe CICI. E um forte abraço para todos os alunos da 11ª edição. Selva!